Vou dar uma dica para você melhorar o seu forehand. Se você é aquele jogador que não consegue matar o ponto porque a tua bola não anda, talvez o teu problema esteja no seu cotovelo. Vamos à prática. Veja se a sua direita parece com essa que eu vou bater agora. O que nós podemos fazer agora é ter o cotovelo e ir bem longe para trás. Olha a diferença. Então, olha o tamanho do espaço entre o cotovelo e o corpo. E daí, aproveita e bala e deixa o braço correr. Vamos comparar as duas, só para terminar. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado. E não esqueça, procure um professor capacitado para que possa te orientar nas próximas aulas. Obrigado.